É isso aí galera, estamos aqui ao vivo Pada Silva Helena Fazendo o melhor da Sereste Nessa aqui é apaixonada, hein? Sucesso novo! Vamos lá! Tá difícil não te ver aqui Mudou a conta Não dá nem vontade de sair Na cama Eu passaria inteiro de pijama No outro lado da saudade me agirando Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo os roteiros forçados Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Ao vivo Só ensinando essa aqui em repertório Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô sendo você aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Sucesso! Show! Valeu galera! Só ensaiando aqui viu? Valeu até o próximo vídeo!